Oi, galera, tudo bem? O meu nome é Amy. Eu sou a fundadora da Escola de Inglês Línguas Francas. Hoje eu estou convidando você para um evento especial que a gente vai fazer amanhã ao vivo. A gente vai fazer uma conferência de vídeo amanhã às 7 horas da tarde, da noite, tá? É o Fuso Horário de Brasília. A gente vai falar sobre aquele tema das coisas que todo aluno de inglês deve saber, tá? Então vai ser muito interessante, vai ser muito bom, tá? Então a gente pode assistir o vídeo por meio daquele aplicativo Periscope ou também a gente vai publicar o vídeo no canal do YouTube, tá gente? Então estamos muito animados. Espero te ver amanhã. Até mais!